Você malemar tem um cartão como esse? O que você talvez teria é um cartão como esse? Como que você quer ter um cartão desse e vir pra esse? Então assim, é questão de raciocínio lógico. Entenda bem o que eu estou explicando pra vocês. Se você seguir essas dicas, você vai pegar o Ducks. E eu vou repetir de novo pra vocês bem baixinho. Eu conheço gente que tem 7.500 de renda e pegou o Ducks. O Ducks, ele é um cartão feito de metal. Cartão exclusivo, né? Lá de Brasília, Banco de Brasília, onde está se expandindo muito. O BRB lançou esse ano uma sala VIP, uma agência exclusiva lá em Brasília, modelo conceito, que deve se expandir pra todo o Brasil, tá? O Nordeste está inaugurando na Bahia 55 salas, 55 agências, né? E ele pretende expandir pra outros estados. Esse cartão, ele é feito de metal. E ele é da bandeira Visa Infinity, tá? Vem com a tecnologia contactless, tem cartão virtual pra gerar maior segurança. E ele tem alguns benefícios. No primeiro ano do lançamento, é 5 pontos por cada dólar gasto. Ok? Ele te dá os pontos que nunca expiram junto ao BRB Card, junto ao programa de BRB Club, tá? O Visa Infinity do BRB, ele te dá acesso ilimitado junto à sala VIP do Lounge Key, o titular, os oito adicionais, o titular, os oito adicionais e, pra cada cartão, você pode levar três convidados, tá? Então, pra cada cartão, três convidados grátis, tá? Então, são oito adicionais, três convidados por cartão. Acesso ilimitado à sala VIP Club Nacional e acesso ilimitado à sala VIP Club Internacional. Se o BRB pretende expandir algumas salas VIPs aqui pro Brasil, então, nós teremos mais salas VIPs pra acessar. Congonhas, Salvador, entre outras que tem uma promessa aí, né? Bem, o cartão te dá acesso ilimitado no Lounge Key, com três convidados também e três convidados no Private Pass. O Private Pass vem em esse cartão, tá? O Private Pass, você recebe esse cartão ilimitado, tá bom? Tanto o titular, quanto os adicionais. E os adicionais também levam três convidados. Um ano grátis para os convidados, um ano grátis para os adicionais e um ano grátis para o titular anuidade. Anuidade é R$ 1.500, isenta por um ano, mas você pode continuar isento da anuidade. Olha bem, ele é o melhor cartão do país hoje. Custo-benefício, o melhor. Ilimitado no Lounge Key, limitado no Private Pass, adicionais e convidados três por cartão. Um ano grátis. Pode continuar isento da anuidade, gastando R$ 15.000 a R$ 19.999, isenta 75%. E se você gastar entre R$ 20.000 ou mais, isenta 100%. Ou seja, é um cartão de alto padrão, pessoas que gastam entre R$ 15.000 a R$ 19.999,99, tem 75% de desconto. Mesmo que você pague, eu não tenho problema. Se eu não conseguir a isenção desse cartão, eu estou isento por um ano. Se eu não conseguir a isenção, eu pagaria com gosto. Que é um cartão que vale a pena pagar na anuidade. Os benefícios é um espetáculo. É 5 pontos a cada dólar gasto, no primeiro ano. E 4 pontos no segundo ano. Vocês viram do Bradesco, o metal dele aí, o Aeternum, é R$ 2,3. R$ 2,3 eu tenho com o da Caixa Econômica. Eu tenho o BRB, eu tenho o do Banco Original, do R$ 2,3 é esse daqui. O do Bradesco é o de um luxo deles. Esse daqui da Caixa é R$ 2,3. O do Bradesco é R$ 2,3. O Aeternum. Então a pontuação do Aeternum não é tão boa quanto o do Dunks. E eu não preciso ficar levando vários cartões na carteira, porque esse cartão, sobretudo, Private Pass e Lounge Key. Então a gente olha a grosso modo, isso aqui está cheio de benefícios. Visa Airport, Visa Luxury, Visa Concierge. Então eu tenho benefícios que esse cartão tem, que os demais não tem. E fora as promoções que tem aí, que você transfere e vira o dobro de pontos. Então, gente, mais ou menos isso é o Dunks. Como que eu consigo esse cartão, Leandro? Vamos lá. Quando começou o projeto do Dunks, era R$ 50 mil de renda. Tinha que ter pelo menos R$ 100 mil de limite no cartão. Então, o meu ia, voltava, depois tinha 10 convites grátis. Aí o gerente conseguiu 10 convites. Depois não era mais convite, depois reduziram. Então agora a política clara desse cartão é o seguinte, tá? Cada agência está trabalhando de uma forma. Por quê? O que eu vou falar para vocês aqui, eu quero que fique para vocês aqui. Vocês lembram do Bradesco? Não tão muito longe. Que você entrava na agência do Bradesco, o gerente queria... Eu quero que vocês levantem a mão quem não passou por isso. Eu quero que um de vocês levante e fale, não, eu nunca passei por isso. Eu duvido. Você entrava na agência do Bradesco, o gerente te enfiava capitalização, seguro, consórcio, previdência, juros, juros, juros e mais juros. Quem que nunca passou por isso? Eu também. Eu falo que o BRB é o espelho do Bradesco piorado. O BRB é a cara do Bradesco diferente, né? Então, o que acontece? O BRB, eles estão naquela fase de ganhar engajamento, né? De querer que você tenha produtos do banco. Então, a minha sugestão para vocês que estão buscando isso, relacionamento. Abra a conta no BRB. Abra a conta no BRB. Apresente a documentação que precisa para ter a renda. Eu vou falar aqui para vocês, mas morre aqui, só entre nós, hein, cara? Baixinho, vou falar. Vou falar baixinho. Eu conheço pessoas que ganham R$ 7 mil e têm DUNX. R$ 7 mil de renda. Ó, pegou o DUNX. Então, a política é R$ 20 mil de renda. Imposto de renda, decore, prolabore, sei lá. Se você tem R$ 7 mil de renda, R$ 10 mil de renda, abriu a conta, está movimentando a conta. Você não quer um cartão como esse? Então, você tem que sacrificar alguma coisa. Uma previdência. BRB tem umas previdências boas, está pagando bem. BRB tem a genial corretora, está dentro do BRB um luxo. Um luxo. Cara, você não quer fazer previdência? Tem um colega que me chamou aqui, youtuber, colocou R$ 3 milhões, R$ 3 milhões na corretora do BRB. Você não tem condições de ter R$ 20 mil de renda, mas tem R$ 10, tem R$ 15, comprova? Movimenta a conta. Movimenta a conta, faz um... Você sabe o que eu tenho no BRB? Eu tenho... 2 CAP, 2... Aquelas porcaria, né? 2 CAP, uma previdência. 2 CAP e uma previdência. Os 3 cartões, Flamengo, Ducks e Milênio Capital. O que mais? Só, né? Só. Então, eu tenho isso com o BRB. Cheque especial, R$ 20 mil. R$ 160 mil de cartão. Né? E para você ter esse cartão, o limite mínimo que você precisa é R$ 50 mil. Como assim, Leandro? Você precisa ter um cartão do BRB com R$ 50 mil de limite. Se você tem R$ 50 mil de limite no cartão do BRB, você pede a transformação para o Ducks. Mas precisa ser correntista. Então, você vai abrir uma conta, vai movimentar essa conta, mas assim, não vai com a sede no pote. Não faça isso. Abre a conta, libera os limites, liberou lá R$ 15 mil no cartão. Usa esses R$ 15 mil, mostra para o gerente que você é um cliente assíduo do BRB. Cara, ama esse aplicativo. Abra esse aplicativo do BRB. Abra esse aplicativo. E manuseia esse cartão, cara. Manuseia esse cartão. Manuseia esse cartão. Tá vendo? É tudo aplicativo do BRB. BRB Genial Corretora, BRB Ducks, BRB Card, BRB Montero. Eu tenho 4 aplicativos do BRB. Use esses 4 aplicativos. Faça algumas transações com eles. Mostra para o gerente, para a agência, que você é um cliente fiel do BRB. Não é possível que vocês querem ter o cartão já chegando com a entrada e em um mês tem o cartão. Eles não vão te dar. Porque ele é o melhor cartão do país, um dos maiores do mundo. Você malemar tem um cartão como esse, o que você talvez teria é um cartão como esse. Como você quer ter um cartão desse, vim para esse? Então, assim, é questão de raciocínio lógico. Entenda bem o que eu estou explicando para vocês. Se você seguir essas dicas, você vai pegar o Ducks. E eu vou repetir de novo para vocês bem baixinho. Eu conheço gente que tem 7.500 de renda e pegou o Ducks. Certo? Agora, é um banco maravilhoso? Não. É um banco cheio de problemas. É um banco que começou a se evoluir agora. Eu, quando eu entrei no BRB, não existia isso. Eu vi nascer isso daqui. Não existia isso. Eu, quando eu entrei, era manivela. E agora que eles estão melhorando. Então, vocês vão sofrer. Eu sofri. Todo mundo sofre. Ontem mesmo, um black car que o Thiago foi falar com o gerente lá, malcriação com ele. Ligou na central, não sabe em nada. É difícil. É um banco cheio de problemas. Mas, tem produtos bons. O BRB, ele tem... É um dos bancos com maior quantidade de cartões de alta renda do Brasil. Olha aí para vocês verem. Olha aí, para vocês verem. Isso é o BRB. O banco está evoluindo muito. Só de cartão black eu falo para vocês. Mastercard Black Stockard Plástico. Mastercard Black Stockard de Metal. Mastercard Black Millenium Capital. Mastercard Black Flamengo. Mastercard Black Stockard, né? Visa Infinite Ducks. Visa Infinite Ana Justra. Mastercard Black Ana Justra. Visa Infinite Millenium Capital. Mastercard carais c soprattutto lucro. Mastercard Black드립니다. Mastercard Black pintether. Mastercard Black Framengo.